E você, me ame agora Sem nome, sem data, sem demora Sem que eu te diga que não há escapatória Me ame sem as vestes, sem as horas Sem obter o que te importa Sem conseguir abrir a porta Me ame agora Sem passado, sem sapatos Sem nenhum vocabulário Me ame sem pele Teu suor correndo como um rio Arranco a pele e te protejo do frio Meu amor em carne e viva Eu te amarei como um bicho Bebendo mel do teu cio Teu suor correndo como um rio Arranco a pele e te protejo do frio Meu amor em carne e viva Delicadamente vivo E aí E aí E aí E aí E aí E aí